Yo, minha família, daqui fala o vosso mano da Arosbois, sejam todos bem-vindos no meu canal, né? O canal que não tem nada de bungle-bangle, aqui só falamos a verdade. O presidente da república, João Lourenço, quer transformar Angola numa Coreia do Norte. E também nem sabe imitar a governação, quer dizer, de um país que ele se inspira. Eu estou a falar da Rússia, ok? Ele quer copiar uma governação do Putin, quer pegar a governação do Putin e implementar em Angola. Primeira coisa, lá na Rússia, na Rússia, respeitam a constituição da sua república. Atenção, a Rússia, por mais que o Putin seja, ah, não sei lá que detalhe, respeitam a sua constituição, ok? A sua lei é magnata. É uma lei que todo cidadão russo, não só até os estrangeiros, devem respeitar. Por isso é que o presidente da Rússia não é o presidente do partido que está a governar a mesma Rússia. O Putin não é o presidente do seu partido, ok? O Putin é só o presidente da república. Todas as atividades, todas as coisas que ele vai fazer, só vai de acordo com os interesses da população daquele país. O contrário do nosso presidente. O nosso presidente é comandante-chefe das Forças Armadas. O nosso presidente é o presidente do seu partido imperial. O nosso presidente é o presidente da república. É muito cargo a mais para um só, para uma só pessoa. Agora, vamos lá. E ainda, se calhar também, general. Agora, vamos lá. Minha família, antes de nós começarmos aqui com a nossa matéria e começarmos aqui a desenvolver e também mostrar alguns vídeos, né? Primeiramente, por favor, eu quero te pedir a você que está a entrar agora no nosso canal, né? Deixa já aquele like. É muito importante. O processo ajuda o canal a crescer. E você que ainda não é inscrito, subscreva já no canal, né? Ativa o sininho das notificações e também compartilha bastante. E comenta também o que você achaste acerca dessa matéria, né? O José Gamas, né? Na sua entrevista num dos canais do YouTube, ele estava a dizer que o nosso país, ou seja, o presidente da república, vai implementar uma lei que na qual esta lei vai fazer com que a Angola se pareça com a Coreia do Norte, ok? Esta lei vai violar o direito de privacidade dos cidadãos, ok? Vai ser cada cidadão que vai estar na rua, basta andar com uma pasta, tem que ser revistado. Está andando de carro, tem que ser revistado o seu carro. Quer dizer, basicamente, todo cidadão agora vai ser revistado, ou seja, vai ser violado o seu direito de privacidade. A sua casa vai ser revistado, ou seja, eles vão revistar agora tudo, ok? Quem vai revistar, Dados Boi? São a polícia do MPLA. Então, é complicado, minha família, num país que se diz que é democrático, né? Um país que fala que temos liberdades de tudo, quase, né? Vamos falar, tipo, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de informação, liberdade de se informar, liberdade de privacidade, ou seja, todas essas liberdades vão ser restringidas ainda mais por causa desta lei que vai ser implementada. Uma lei que já foi, ou seja, já foi elaborada, só está faltando já discutir lá na Assembleia Nacional. E sabendo muito bem que o MPLA é a maioria dentro do Parlamento Nacional, dentro da Assembleia Nacional, obviamente, esta lei vai ser implementada. Por que, Dados Boi? Vou repetir, porque o MPLA é a maioria dentro da Assembleia. E quando a maioria vota numa lei, essa lei obrigatoriamente é implementada. O Presidente da República, primeira coisa, não sei se ele quer criar obstáculo na população, e também quer eludibriar a mente da população para ele concorrer no terceiro mandato, porque até hoje ainda não sabemos nada se ele mesmo vai sair, ou vai implementar, ou vai meter outro, ou não sei lá que tal. No MPLA não se fala nada. Lembrando que eu postei um vídeo anteriormente, que o próprio presidente deste partido, o MPLA, dizia que nós ainda não estamos preocupados ainda em escolher um novo candidato. Apenas nós estamos preocupados ainda em governar, terminar esses cinco mandatos que lhe faltam, né? Que, epá, assim, né? Na lei diz que é o último mandato do presidente da República, ok? João Lourenço. Então, minha família, tudo, tudo, minha família, tudo vai depender do angolano. O angolano não pode mais, ou seja, não pode mais deixar com que o MPLA brinque com a sua mente. Não deixa que o MPLA brinque com a sua mente, ok? Por quê? Porque você é o dono deste país. Você é, ou seja, o povo é, como que posso dizer? Como que posso dizer? O povo é a soberania de um determinado país. Quanto a se falar de Estado, Estado não é governo. Governo é muito separado de Estado. Então, nós todos somos quem? Somos Estado. Por quê? Porque pagamos e contribuímos pelo desenvolvimento deste mesmo país indireita ou direitamente. Ok, minha família? Então, você manda. Você tem toda a autoridade. Você tem todo o direito de reivindicar. Tu tens o direito de expulsar o presidente quando o mesmo não satisfaz as suas necessidades básicas. Estamos a falar de quê? Alimentação. Estamos a falar de quê? Educação. Estamos a falar de quê? Saúde. E, basicamente, isso. Minha família, em Noice L, ficamos por aqui. Guiripá, minha família! Minha família, em Noice L, ficamos por aqui.